Música Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um tutorial e hoje eu trouxe uma proposta diferente, acho que eu nunca fiz nada assim aqui no canal E ensinei pra vocês um esfumado bem clássico, só com tons marrons e um delineado esfumado Nunca tinha trazido o acho delineado esfumado aqui pro canal, não tenho certeza Então ó, é bem esfumadinha, é uma maquiagem bem clássica, bem atemporal assim É uma maquiagem assim que nunca sai de moda, sabe? Então é sempre legal a gente saber, pra quando a gente quer estar mais sofisticada, mais adulta E é bem fácil também, tá bom? Então podemos começar Então vamos lá, eu já neutralizei a minha pálpebra com corretivo e recortei a sobrancelha Aqui eu só recorto aqui embaixo, tá? Aqui em cima não E aí eu vou usar duas sombras, basicamente, é isso, da Candice Berenice Elas estão nessa paleta da MAC, gente, sempre me perguntam sobre essa paleta Eu posso fazer um vídeo pra vocês, se vocês quiserem, tá? Essas sombras aqui, ó, são da Candice Berenice, todas, tá? Só as outras são da MAC E aí eu vou usar essas duas sombras, basicamente Essa aqui é a Nunete, que vai ser essa sombra que eu vou usar primeiro E essa aqui é a Marrondito, eu amo essas sombras, vamos começar com a Nunete Vou vir com o pincel 136 da Dye Makeup E vou esfumar, gente Essa maquiagem ela é fácil de fazer, não precisa de muitos produtos Mas você tem que ter a mão muito leve e tem que caprichar no esfumado Porque o que deixa ela bonita é o esfumado, é só o que tem Então mãozinha bem leve e eu vou passar em toda o meu côncavo E aqui no cantinho externo também Sempre começa pelo cantinho externo Porque é onde o pincel vai depositar mais produto E aí você vem pro côncavo E assim, quando você vai fazer esses esfumados, qualquer esfumada na verdade Tenta ir pegando o produto bem aos poucos E aí depois você vai aumentando a intensidade Porque é mais fácil você deixar mais forte do que você deixar mais fraco, não dá Aí agora com o pincel 221 da MAC Eu vou vir, que é um esfumar assim, ó gente, pequenininho Vou vir com o Marrondito E vou passar um pouquinho pra baixo dessa Nunete que a gente passou pra fazer esse degradê bonito E é basicamente isso, gente, sério, é bem assim, descomplicado Só tem que deixar a mão bem levinha e ter paciência no esfumado E como eu falei, vai adicionando as sombras aos poucos, tá Aí eu volto com o pincel anterior sem sombra E dou aquelas batidinhas pra tirar a marcação Dou uma esfumada assim geral, tá, nas bordinhas Pra misturar as duas cores Pronto! Detalhe pra perna do meu namorado que tá dormindo aqui atrás agora Eu vou vir agora com uma sombra beijezinha Eu vou usar essa daqui de uma paleta da MAC Chama Warm Breeze E um pincel de aplicar sombra assim, normalzinho Esse aqui é o E55 da Sigma E vou aplicar aqui na nossa pálpebra Só pra deixar ela um pouquinho mais clarinha Mas não é muito, tá, é só um pouquinho mesmo Vou passar um pouquinho do pigmento Vanilla Misturado com o Mixing Medium da MAC Pra ficar um pouquinho mais forte Aqui no arco da sobrancelha e no cantinho interno E aí eu vou fazer esse pincel que eu mais amo Que é o B907 da Macrylan E agora a gente vai pro nosso delineado esfumado Então assim Eu vou fazer os dois juntos Não pode parar Não vou parar pra ficar falando pra vocês Senão o delineado vai secar Eu vou vir com esse pincel que eu tô amando também Que é da Dye Makeup É o 104 de delineado E com o delineador da Inblot E vou fazer um traço normal de delineado Normal E aí logo em seguida a gente não pode esperar Senão não dá certo Porque o delineador seca Eu venho com o pincel de precisão O B907 da Macrylan E vou esfumando com o pincel limpo mesmo E aí depois venho com um pouquinho de sombra preta Só pra estelar Mas é muito pouco, quase nada, tá O esfumado mesmo do delineado A gente vai fazer com ele próprio Esfumando com o pincel Mas tem que ser rápido Pronto E aí eu vou vir com um pouquinho do marrom Nesse mesmo pincel E passar nas bordinhas Pra ficar uma transição mais bonita Assim, não precisa Mas é que eu acho que dá um acabamento legal Então assim, o segredo desse esfumado É só você ir fazendo com calma E com batidinhas, tá Pra você não ficar esfregando assim Vai dando batidinhas que é mais fácil E aí embaixo eu vou fazer a mesma coisa Bovinho com o delineado Tanto na parte interna do olho Quanto aqui na parte externa Rente a raiz dos cílios E vou esfumar com o pincel E passar as sombras marrom igualzinho E aí no cantinho interno aqui Pra dar um toquezinho Se você não quiser não precisa Mas eu acho que ficou lindo Eu vou vir com o Reflex Pure da MAC E é a Glitter Glue E vou passar um pouquinho aqui nesse cantinho Vou colar os cílios do Guilherme Batista Esse daqui que eu tô usando Ó, vem nessa caixinha É o modelo O Grito, tá E vou passar rímel na parte de baixo E é isso Nossa maquiagem está pronta Gente, eu ia passar batom vermelho Eu passei, né Como vocês viram Nossa, fudi minha boca, cara Mas eu não gostei Então eu vou passar esse aqui Da Latika, que é o número 31 Que é um nude mesmo Que nude não tem erro Vermelho também fica lindo com essa maquiagem Qualquer tom fica lindo Mas não sei Hoje eu não tô com batom vermelho Sabe Eu passei duas cores de vermelho Um vinho e um vermelho aberto E um dos dois eu gostei Então Vamos pro nude E pronto Esse batom, gente É maravilhoso Essa cor 31 Me deixa com uma boca Meio Kylie Jenner Não sei se eu já contei pra vocês Mas a coisa que eu menos Parto, que eu menos gosto Da maquiagem É passar batom, sabia? Eu me irrito Eu não gosto Mas é isso E aí, vocês gostaram do resultado? O que vocês acharam? É uma proposta diferente, né? É uma proposta mais sofisticada Que eu nunca trouxe aqui pro canal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou dessa maquiagem Não se esquece de deixar o curtir pra mim Que é muito importante Se você quiser acompanhar meus outros tutoriais E tudo mais É só se inscrever aqui embaixo, tá bom? Mais fotos, produtos e tudo mais Tem no blog e nas minhas redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau